Queria tanto te falar Das angústias desse meu viver Força que afugenta as ideias E tenta nos impedir de ser mais Então a gente põe o pé na estrada Coragem não sabe de onde vem E deixa a promessa de um dia voltar Nos braços daquela que te quer bem Se ela te deixou e disse que nunca mais Saiba que levou sentimentos imortais Mas se ela te beijou e disse que vai ficar Isso são mistérios que não se pode explicar Ela diz que precisa se acreditar E vê nos assos coisas que não pode se pensar Ela jura que ela volta prometida Justifica alguma par que ela passou Mas ela sabe muito bem dos seus segredos E reconhece que isso tudo pode ter um fim Mas ela busca a perfeição do espelho E oferece para ele com perdão enfim A cor daquela pétala de flor Todo amor 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 daquela pétala de flor Toda quando prevula o pétala de flor Conhece que o pétala de flor Todo amor daquela pétala de flor Efe de flor Tchau, tchau. Aplausos